E o brabo tem nome Esse é o aro debochando na putaria Cê tá não gosta da lapada Cê vai soltando com essa bela roupa Que sedução beber não sai de cima Respeita ou faça não me subestima Não mais ouvindo, não, não mais ouvindo Então vai dançando, dançando Então vai dançando, dançando, dançando Sali entrando, aguento a calada Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, não sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso é aro debochando na putaria Não bebo só trans Quer desafiar só vinho Cê vai soltando com essa bela roupa Que sedução beber não sai de cima Respeita ou faça não me subestima Não mais ouvindo, não, não, não vou sabendo Então vai dançando, dançando Então vai dançando, dançando Quando nossa roça Sali entrando, aguento a calada É isso aí Tá bom, né? Então vai dançar Legenda Adriana Zanotto